Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo vem No calendoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz Eu sinto a tua mão a teiar Pela noite é caminho de casa Quem vai pagar as corpos desse amor pagão Te dar a mão, me trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome ou te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome ou te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu a hora de dormir Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E vai apagar as contas desse amor pagando Te dar a mão e trazer a tona pra respirar E vai chamar meu nome, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem óbita Isso tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca, 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 nunca E vai chamar meu nome, nunca, 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 nunca Não terça que terminar Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim Eu uso óculos E volta e meia eu entro com meu carro Pela contramão Eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu pulo os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Que você não olha pra mim Diz o que eu tenho de mal Que você não olha pra mim Mas eu falei que você tá legal Se dizer que eu nunca fui o tal Era mais louco se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disser periga você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Que você não olha pra mim Me diz o que eu tenho de mal Que você não olha pra mim Sai de sua lenção e bate o coração Que você não olha pra mim Que eu aceite sempre que não Que você não olha pra mim Sai de sua lenção e bate o coração Que você não olha pra mim Que você não olha pra mim Que eu aceite sempre que não Que você não olha pra mim Sai de sua lenção e bate o coração Que você não olha pra mim Me diz o que eu tenho de mal Que você não olha pra mim Sai de sua lenção e bate o coração Sai de sua lenção e bate o coração Que você não olha pra mim Que você não olha pra mim Eu não sei você que você não olha pra mim Eu não sei se eu sei de você Teus tubos que não vaiЕ Eu não sei se eu ainda Eu não sei se eu nem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Entrei, entrei, entrei pelo cano Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa aí conversa, a proa aí de mão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse converso Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar Sem a menor chance nem maneira de voltar Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum fuscão Vive a fuga, 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 clac, jarapão E eu aqui descascando batata no porão Vive a fuga, 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 clac, jarapão E eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Eu brinco, fuga, fuga, clac, jarapão E eu aqui descascando batata no porão Eu brinco, fuga, fuga, clac, jarapão E eu aqui descascando batata no porão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos teus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse coberto Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Ô, entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô, entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Ô, abrigo, aval Entrei por engano Entrei de gaiato no navio Ô, entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Ô, entrei, entrei, entrei por engano Ô, abrigo, aval Vital olava a pé e achava que essa estava mal De um ônibus pro outro aquilo para eu era o fim Conceito de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital É duro te negar, mas isso dói bem mais em mim Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total De total Vital e sua moto Mas viriam feliz Corri e viajava Era sensacional A vida em duas rodas Era tudo o que ele sempre quis Vital passou a se sentir total Com seus sonhos de metal Vital passou a se sentir total Com seus sonhos Corri e sua moto Corri e sua moto Com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Com seu sonho Corri e sua moto Os paralamas de sucesso Iam tentar trocar na capital Na capital E a caravana do amor Em trocar lá com esse caminho Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral Minha prima é essa lá e é por isso que eu também vou Minha prima é essa aqui 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 Minha prima é Minha prima é essa aqui Minha prima é Minha prima é Minha prima é essa aqui 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 Tentei te entender Você não soube explicar Eu fiz questão de ir lá a ver Não consegui enxergar Desempregado, despejado Cederou de cair, morto endividado Sem ter mais com que pagar Nesse país, nesse país, nesse país Que alguém te disse que era nosso Mandaram avisar Agora tudo mudou Eu quis acreditar Outra mudança chegou Fim da censura Do dinheiro, mudar nome Corta zero, entra na fila De outra fila pra pagar Quero entender, quero entender Quero entender tudo o que eu posso e o que eu não posso Vá de thou Vá de thou ес ae Não penso mais no futuro, é tudo imprevisível Posso morrer de vergonha, mas eu ainda estou vivo Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, salve, aleluia Eu vou lutar, eu vou lutar, eu sou Maguila, não sou Tyson Eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, 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 eu vou l Se você levar, se quiser jogar, me liga, me liga Mas sei, não se pode terminar assim O jogo segue e nunca chega ao fim E repito nessa cada instante, a cada instante Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pus no meu quarto seu retrato na estante Quem sabe um dia pode ter o meu alcance Vai conduzir o seu corpo se você deixasse Se você levar, se quiser jogar, me liga, me liga Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pus no meu quarto seu retrato na estante Quem sabe um dia pode ter o meu alcance A como ia ser bom se você deixasse Se você levar, se quiser jogar, me liga, me liga Se você levar, se quiser jogar, me liga, me liga, me liga Se você levar, se quiser jogar, me liga, me liga, me liga Se você levar, se quiser jogar, me liga, 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 me liga Se você levar, se quiser jogar, me liga, 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 me Amém. 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 Amém.